Nós vamos ter que fazer uma grande luta unificada do povo, primeiro para revogar essa prisão, porque essa prisão na realidade provoca a prisão do próprio povo, é uma eleição fraudada, na realidade ela desfigura todo o cenário democrático do país. E não nesse sentido, a luta do povo vai ser de resistência e principalmente de denúncia e de combate a essa prática, porque com certeza eles não vão parar no Lula. O Lula é o primeiro passo, a partir daí tudo pode acontecer e com relação a isso é que a resistência do povo é fundamental nesse momento. E neste cenário a prisão do Lula para nós é uma grande derrota. Quem não acreditava que nós estávamos vivendo o pré-fascismo, agora vai ficar muito claro que o senhor não entende quem não quer. A resistência nós vamos ter que fazer com os candidatos do campo popular, principalmente com os candidatos de esquerda, como o Manu, como o Guilherme Boulos, como o próprio Lula, nós vamos ter que fazer a denúncia disso durante o processo eleitoral. E eu não tenho dúvida, o povo trabalhador, o povo que sofre e que está sofrendo as misérias desse governo, ele vai dar uma resposta nas urnas também que pode significar uma virada. Se não for, nós vamos resistir. Nós derrotamos a ditadura vaga, nós derrotamos a ditadura militar e nós vamos derrotar essa ditadura também, não tenho a menor dúvida. Obrigado.